Música Fala pessoal aqui é o DevGamer e hoje a gente vai continuar com a nossa série que é a Metro Exodus Então quem não assistiu o último episódio a gente vai deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês Deve estar aparecendo agora aqui em cima pra ver o último episódio e pra vocês estarem internados da história Então a gente vai continuar aqui a gameplay, beleza? Então já sem mais melongas, bora pro vídeo Música Essa foi só uma? Ah não, tô muito achando munição, né? Mas tudo bem A gente tá se virando bem Ai, corre daí Vai, 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 vai Ah, sempre tem essa cena, né? Ai Porra, no olho Ah, mais um Ah, meu braço Vai, filho Mata ele aí Eu não posso apertar em nada Pelo menos eu não tô Ah, vem alguém pra ajudar? Será? Ah, vai ajudar, vai ajudar Oh, aí sim, né? Pessoas fortemente armadas Aí a gente fica feliz Ficamos machucados Quase morremos Ah, mas tá indo Acho que eles vão me curar Caramba, clima escuro pra caramba Vou falar bem, eu quero ir lá pra cima Não quero ficar nos gutos Mais, né? Vamos ver quando é que a gente vai Pessoas fortemente armadas Aqui vem o bacto Ah, parece que Artyom já foi numa outra vida Eu não tenho Tonto Como eu deveria saber? Pergunte-o você mesmo. Ele radiu-se dos rios e disse que ele estaria aqui amanhã. Ei, você! Deixe-o só. Eu já matei-o mesmo com o Mastasia. Deixe-o aprender a se levantar por si mesmo. Como mais ele pode esperar sobreviver no Métrolo? Vá e brilhar, gente! Vá em lá para ele. Você vai sair do sangue espartano agora. Doce e fresco sangue espartano agora. Espartano tá bom. Vamos sair do clã deles. Já vamos sobreviver mais fácil. É loucura. O cara gosta de ir na superfície. Eu não sei, mas eu preferia estar lá em cima do que aí embaixo. Mas tudo bem. Ela falou que quem é que não estaria ali embaixo se estivesse lá em cima. Fira ao contrário, mas tudo bem. É loucura. Pai dele é bravo. Pai dela é bravo. É loucura. O que é que eu quero? Eu quero a liberdade. Eu quero sair do esgoto. Eu quero ser livre. Eu quero o mundo. Vamos transferir ele para a Polis? Vamos, precisamos falar Artyom, por favor, promete-me que foi a última vez Eu vejo você depois Artyom, esse nome ele não vai prometer que até mais tarde, com certeza Ele vai voltar para a superfície Mas as pessoas estão dando-lhe o seu sangue, o que poderia salvar tantos amados E você continua trazendo-lhe iradiado Não você acha que isso é infeliz? Deixe-me dizer assim Eu não posso promover que eu vou trazer-lhe volta na próxima vez Está mandando, está mandando Tá, ô médico, o que a gente tem que fazer aqui? Ah, dá para apagar a luz e acender a luz, legal Tipo, não serve de nada, mas legal Aqui também Tá, menininho ali também não dá nada Vamos ver para onde que a gente tem que ir Tá bom, tio, tá bom? Todo mundo só quer que eu fique aqui embaixo Não quero ficar aqui embaixo, quero fugir Opa O gráfico realmente dos caras ali estão bem bons também Pô, o jogo ficou bonito, hein? Bom que o nosso cara não fala, né? Tem que falar Uma semana depois Ah, estamos no lado de fora aí E já dei valor Aí eu estou feliz Mais um bom estrada, entendeu? Ah, sim Você acha que eu também gostaria de viver em um março de oceano ou em uma floresta verde? Mas o que bom são essas fantasias em um mundo silencio? Silencio, Artyom? Porque ele está morto Eu acredito, cara Eu sou o Artyom, então eu acredito que as pessoas estão vivas Time, time para reivindicar nossos filtros Ah, vamos fazer aqui a parte A missão, né? Bora lá atrás dela Ah, o jogo no começo é bem falado, né? Bem falado Tem uma história bem legal também Quando eu vi alguns vídeos eu não fui muito fã da história Mas por enquanto está legal Vamos ver como é que continua desenrolada a história, né? Cadê ela? Oh, caímos Opa Você abaixa aqui Ô filho, tu é muito lento, é? Vamos embora Tem que ser um pouquinho mais calmo, né? Pra gente não cair Tá calmo demais Vai aparecer monstros aqui logo, logo Cadê ela? Acho que está muito escuro Lanterna Ah Monstros, vamos matar os monstros, tem mais lá Aonde? Ah, apareceu Matamos Tudo bem, tudo bem, querida Só tomei um susto Mais nada Tem que trocar com a eca, pessoal Peraí, já volta Não, mentira Tô mandando ela aí na nossa frente Eu que devia, hein? Mas tudo bem Cada um Vamos pôr uma escadinha, filho Vai lá Pô, o gráfico da arma aqui tá sensacional, hein? Tem muito jogo aí que não tem esse gráfico, hein? Eita Eita, nice Quer morrer de novo, não? Já tá morto Olha só Agora no claro eu fico feliz Opa Olha aquilo, gente É muito monstro Sorte na nossa mutação Mas... Tá, entendi, filho Não sou nada demais, é? Ui Oh meu Deus O tanto de... De monstros que tem Eu acho que não foi todos em Tia Acho que a gente vai ter um confronto agora fatal Vamos ver pra onde que ela vai Se vai ser pra lá Roda fotografia Hum, legal Aqui dá pra eu tirar a câmera Melhorar Opa Não Beleza Aqui dá pra tirar Se dá pra aumentar o zoom ou não Beleza Vamos deixar aqui Ah, de boa Não vamos se estressar com aquilo ali Acho que é legal e tudo Quem quiser mudar Eu acho que eu tô satisfeito aí com o que tem Vamos lá Trocamos o filtro Pelo que eu entendi Ali tu tem os filtros que tu tem que ficar trocando ali Senão tu consegue ficar... Senão tu fica sem ar ali Tu pode ficar intoxicado, né? Aperte LB para limpar a máscara Qual que é o LB? Ah, beleza Ah, beleza É só chegar perto dela Que eu tava apertando o LB Mas não tava dando Então pensei que eu tava apertando o botão errado Ah, cara É um belo pulo Vai, ferrou Ó, tia Me ajudou já disparou Nem me esperou Deve tá complicado, hein? Vai dar merda, né? Meu Deus, tem um trem ainda Viu, filha? Ficasse falando aí que não tinha ninguém Viu? É, ela ficou falando E tem Onde agora? Vamos descobrir Já podia ter descobrido antes Se eu não tivesse acreditado em mim Vamos lá Vamos atrás do trem, né? Bora lá Ih Fomos raptados Não era a gente amiga Ai, que massa Não acredito E aí, galera Tá gostando do vídeo? Tá gostando da nossa série aí De Metro Exodus? Então já deixa o like Já se inscreve no canal Quem não for inscrito Compartilha com seus amigos aí Pra eles se inscreverem também Pra eles deixarem o like também Pra ajudar a gente aí, beleza? A série continua no próximo episódio A gente vai lançar aqui no canal Então Fiquem ligados, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal Grande abraço Fui